Estou aqui com a enfermeira Eduarda Amaral, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Igarapemiri e falará conosco nesse momento a respeito da doença de Chagas. Enfermeira Eduarda, o que é a doença de Chagas, como funciona a sua transmissão e quais são os seus sintomas? Olá, bom dia. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando de um assunto de suma importância que é a doença de Chagas, principalmente por ela ainda ser uma doença de grande prevalência aqui na nossa região. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado tripanossoma cruzi. Essa doença é transmitida através de insetos que conhecemos popularmente como barbeiros, são os famosos barbeiros. Então, existem algumas maneiras dela ser transmitida. Uma dessas formas é na forma oral, quando há ingestão de alimentos contaminados pela feze desse barbeiro, como é o caso do açaí, na forma vetorial, quando o indivíduo é picado por um barbeiro contaminado, além da forma vetorial, que é quando a mãe passa para o bebê ou no momento da gestação ou na hora do parto. Na fase aguda da doença, os sintomas se apresentam da seguinte forma, como febre persistente há mais de sete dias, edema, fadiga, além da falta de apetite e também pode ocorrer de um aumento no fígado ou no barço. E já na fase crônica, ele pode se dar como assintomático, podendo sim evoluir para um quadro de alteração no sistema cardíaco, digestivo e esofágico. Então, se você apresentar algum tipo desses sintomas, primeiramente deve procurar a unidade de saúde de referência, onde lá você será atendido, avaliado e, se necessário, solicitados exames padrão ouro para o diagnóstico da doença, que são realizados aqui no Laboratório da Vigilância em Saúde. Na última semana, tivemos a presença do Ministério Público, juntamente com o Núcleo de Defesa do Consumidor e a Vigilância Sanitária Municipal, onde foram realizadas fiscalizações nos pontos comerciais de batedores de açaí, com o intuito de combater e prevenir a doença de chagas no município, tendo em vista que o açaí é um fruto consumido diariamente pela população. Então, é indispensável que haja essa fiscalização, principalmente agora, nesse período que vamos entrar na safra. Como a gente sabe, todo mundo gosta do açaí, eu particularmente amo o açaí, para que não haja problema com a saúde da população em relação à doença de chagas, que é uma doença que pode, sim, ser evitada. Bom, atualmente, a situação epidemiológica do município, nesse primeiro semestre de 2024, contou com 39 casos notificados pela doença, onde um testou positivo para mesmo. Então, comparando ao primeiro semestre de 2023, não houve redução e nem aumento de casos. Mas isso não significa que a gente não deve estar sempre atentos em relação à doença, fazendo buscativas e acompanhando os casos já existentes. Hoje, contamos com um projeto que é de extrema importância para o enfrentamento à doença de chagas, que é o Cuida Chagas, onde ele vem com o objetivo de detectar mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos, além de apoiar na eliminação vertical da doença que ocorre durante a gestação e o parto. Então, os testes rápidos, os projetos estão disponíveis, estão ofertados, na realidade, nos postos de saúde. Se você se enquadrar nesse público-alvo que o projeto tem, que é mulheres de 10 a 49 anos, automaticamente você já faz parte dele. Bom, e para finalizar, posso dizer que a doença de chagas ainda é um desafio de saúde pública significativo, porém, com a ajuda da população, as ações contínuas e a prevenção, podemos sim diminuir os riscos e o surgimento de novos casos aqui na nossa capital mundial do açaí. Música 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 Música